E aí, galerinha? Hi, what's up? For all? Good evening, good morning, good afternoon. Tudo ok com vocês, assim eu espero. Estamos iniciando mais uma videoaula, a segunda videoaula, certo? Então você que tá aí do outro lado da tela, do terceiro ano, é sempre um prazer, é sempre uma satisfação poder revê-la. E cá estamos nós, né? Aí pra esse segundo processo de aula, nós vamos tentar fazer de uma maneira bem bacana, bem legal, pra que as coisas realmente aconteçam de uma maneira bem bacana, de uma maneira bem... Deixa eu só ajustar aqui o negocinho. Jogo rápido. Ótimo, só um minutinho. Prontinho. Olha só, pessoal. A gente tem um vídeo, certo? Aqui sobre o capítulo 2, revisãozinha básica também, ainda estamos na revisãozinha. Então vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos começar. As páginas que dizem respeito a essa revisão de hoje são essas, então você já pode rapidão ir ali e pegar seu livro, pra poder estar acompanhando essa revisão tranquilamente, certo? Capítulo 2, embora a imagem esteja indicando o capítulo 1, mas é o capítulo 2, certo? Hello again. Então, essa paginazinha aqui, o que a gente pode fazer de uma maneira bem rápida? Faz uma leitura, eu faço a leitura pausando, daí você vai repetindo, certo? Vamos lá, então? Note, eu não pausei, certo? Porque eu percebo que se você quiser repetir, você pode pausar aí, Renato, em sua casa, né? Você pausa e fala, né? Eu acredito que fique melhor assim. Mas, assim, situação de escola também, né? Acredito eu que as coisas novas, assim, em relação ao capítulo 1, é o see you tomorrow, né? Que isso mesmo, see you tomorrow, até amanhã. O see you, né? Que como se fosse o até, que também é uma despedida. Bye e goodbye, né? São as coisinhas novas que não apareceram no capítulo anterior, né? Mas a gente vai trabalhar um pouquinho melhor isso agora, no próximo slide. Então, veja o que é que nós temos aqui. Vou pedir pra que você acompanhe comigo. A gente tem assim. Hello, George. Daí você já pode ir repetindo. Hi, Noah. How are you? I'm fine. And you. I'm fine too. Goodbye. Bye. See you tomorrow. Então, um diálogozinho entre Noah e George, né? O que é que eu posso sugerir pra você aqui, agora, nesse momento? Você pode perfeitamente chamar alguém que esteja aí perto de você, né? Na sala, no seu quarto. Se não tiver ninguém aí, mas com certeza deve ter alguém em casa. Você convida essa pessoa pra parar o que ela tá fazendo. Só pra você poder repassar com ela esse diálogo rapidão. Olha que dinâmica bacana. Daí você vai fazendo o diálogo juntamente com essa pessoa, né? Pode ser o seu pai, sua mãe, o seu irmão, sua irmã, enfim. Quem estiver aí com você. Então, você fica sendo um personagem e o seu convidado fica sendo o outro personagem e vocês vão intercalando, né? Então, vamos lá, de novo. Eu vou falando e vocês repetem e depois vocês vão praticando. Hello, George. Hi, Noah. How are you? I'm fine and you. I'm fine too. Goodbye. Bye. See you tomorrow. Então, veja. São situações que a gente já praticou bastante isso em sala, né? Então, assim, eu acho que até a tradução não é necessário. Mas, assim, eu acredito que se não todos, a grande maioria já saiba a tradução disso daí. E, por desencarna com vocês, eu vou traduzir. Hello, George. Olá, George. Hi, Noah. How are you? Oi, Noah. Como vai você? I'm fine. Estou bem. And you? And you é aquela pergunta que ela aparece quando foi feita uma pergunta anterior, né? Que é o e você? I'm fine too. Eu estou bem também. Goodbye. Tchau. Bye. See you tomorrow. Até amanhã. Então, veja aqui uma segunda situação. Agora, Nina e André, veja só qual é o diálogo. O mesmo esquema. Eu vou ler e depois vocês repassam aí. Hi, Andrea. Hello, Nina. How are you? I'm fine. And you? I'm fine. Thanks. See you later. See you. Então, traduzindo aqui rapidão. Oi, Andrea. Hello, Nina. How are you? Como vai você? I'm fine. And you? Estou bem. E você? I'm fine. Thanks. Estou bem. Obrigado. See you later. Até mais tarde. Noto. Nós temos o see you tomorrow. E nós temos o see you later. Então, vamos lá. See you tomorrow. Até amanhã. See you later. Até mais tarde. E ainda o see you, que é o até logo. Ou então o até, como a gente costuma falar. E uma terceira situação. Situação de despedida. Good morning, Noah. Perdão. Não despedida. Good morning, Noah. Time for school. Good morning, ma. Bye, ma. Bye, dad. Bye, Noah. See you later. Então, aqui é uma situação de começo, né? De manhã. As coisas estão iniciando. O dia está começando. Bom dia, Noah. Hora da escola. Bom dia, mãe. Então, tchau, mãe. Tchau, pai. Tchau, Noah. Até mais tarde. Não é isso? Então, é uma situação de despedida. Olha só. Espero que você tenha feito isso. Caso não tenha dado, você pode repassar esse vídeo mais uma vez. E convidar alguém para praticar. Coisa boa que se a pessoa que você convidar não estiver em prática, né? Não estiver em dias com o inglês, ela já vai dar uma praticada, né? E isso é muito bacana. Olha só. Então, a gente tem aqui mais um slide. Opa. Chegamos aqui no slide. Que é a atividade para você, né? Uma sugestão de atividade que está lá na página 25. Nós fizemos essa atividade. Vocês fizeram esse desenho, mas vocês podem fazer de novo, né? Basta que vocês peguem uma folha de caderno, uma folha em branco, para que você possa fazer um desenho. Mas que desenho? Você vai desenhar você mesmo e um amigo seu, uma amiga sua, certo? Lembra que nas nossas aulas os meus desenhos eram mais ou menos assim, né? Então, você pode desenhar desse jeito. Eu só desenho assim porque já ficou muito claro para todos que eu não sei desenhar, né? Aí, você pode aprimorar um pouco o seu desenho. Já é um pouquinho melhor do que o meu, né? Eu confesso que eu nem desse jeito eu conseguiria acertar. Nem dessa forma aqui. Tem que ser esse basicão mesmo. Mas o que importa é que você faça o desenho. Seu desenho, seu amigo ou sua amiga. Você põe aí duas caixinhas de diálogo, né? E você vai praticando as coisas que nós já vimos no capítulo 1 e capítulo 2, né? Aquele basicão mesmo. Ah, pessoal, eu posso dividir a folha em três situações e eu criar uma situação de saudação. Depois criar uma situação perguntando como a pessoa está. E depois uma despedida, alguma coisa desse tipo. Pode sim. Quanto mais desenho você criar com esses tipos de diálogo que nós estamos praticando, que nós estamos praticando, melhor para você. Então, isso é uma ideia excepcional. Então, fica aí a dica, certo? Ok? Mas não deixa de fazer. Não, isso é bem bacana, né? Porque além do desenho, que é bom estar desenhando, é bom estar colorindo, também você vai praticar um pouco essa escrita. Porque a nossa prova que nós vamos ter, né? Quando nós voltarmos para as aulas presenciais, ela é uma prova escrita e não é uma prova falada. Então, fica aí essa dica para você. Aí, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma atividade lá da página 26 e 27, né? Onde o que é que nós temos aqui? Que nós temos algumas palavras. Good morning, how are you? Goodbye, see you. I'm fine too. And you, I'm fine. Good night. Hello. São todas palavras que nós já conhecemos. E a dinâmica é preencher essas palavras nos vocábulos, nas lacunas, criando um diálogo, né? Então, essa letra A, o que é que nós temos aqui? Nós temos Andréia e Jorge conversando. Daí, Jorge fala... Good morning, Andréia. Good morning, Andréia. A pronúncia do nome Andréia em inglês. Bom, então o que é que a gente espera aqui? Se Jorge está desejando bom dia para Andréia, conforme nós já fizemos isso, claro que Andréia, ela deseja bom dia, né? Good morning, Jorge. Aí, o que é que nós temos aqui? Na segunda lacuna, claro que eu vou marcar aqui o good morning, porque nós já usamos. E nessa segunda lacuna? Opa, é uma pergunta. Vamos lá olhar na caixinha. Na caixinha só tem o how are you como pergunta e o and you. Nós sabemos que o and you não cabe aqui, porque só cabe o and you quando já tem uma pergunta. Então, claro que aqui vai ser o quê? How are you? Como vai você? Então, como é que a gente pode utilizar como resposta aqui? Se eu estou perguntando como vai você, a resposta é I'm fine. I'm fine, thank you. Ou somente o I'm fine. O I'm fine too, a gente pode deixar para usar em outra ocasião, mas ele não caberia aqui. Porque, tipo, como vai você? Eu estou bem também. A ideia de que alguém já tenha dito, já tenha respondido dessa forma. O I'm fine. Então, aqui sobrou para a gente também o I'm fine. Não é isso? Ah, é mesmo. I'm fine and you? I'm fine too. Aí assim cabe. Então, traduzindo mais uma vez. Bom dia, Andrea. Bom dia, George. How are you? Como vai você? I'm fine. Estou bem. E you? E você? I'm fine too. Então, olha só. Uma segunda atividade que nós podemos fazer. Deixa eu só. Aqui já para completar. Essas que já foram utilizadas na situação anterior. Nós temos BCD. Certo? Tem um remember aí, que é só o good morning, good afternoon, good night. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sobraram aí algumas palavrinhas. Goodbye, see you, I'm fine too, and you, good night, hello. Para preencher nessas lacunas aqui. Então, o que a gente pode fazer? Você pode fazer isso pausando o vídeo e tentando responder daqui mesmo, desse slide, dessa projeçãozinha aqui. Bem bacana. Certo? Lembrando que essa atividade já está lá no livro, né? Então, tenta responder já pelo que você já sabe. Ok? Eu não vou nem dar essas respostas, porque caso você queira a resposta, só você olha lá no livro, na página 27, que está tudo bonitinho lá. Ok? Eu só queria dizer que, poxa vida, foi uma revisão bem bacana. Certo? Eu estou encerrando a aula porque eu não quero que ela se prolongue muito, porque é só uma aula de revisão. Então, o tempo já está bem bacana mesmo. Certo? Então, a gente se encontra na próxima segunda-feira, se tudo der certo, aqui nesse mesmo esquema. Com vídeo ou aula, a gente vai revisar o capítulo 3. Ok? Então, olha só. Satisfação estar com você. Certo? Espero que tenha sido de muito valer esse nosso momento aqui. E... Have a nice weekend. Have a nice day. See you next Monday. Bye bye. 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 Bye bye bye. Tchau.